Oi, tudo bem? Receita de hoje, uma deliciosa polenta recheada e assada. Você pode rechear também com frango, palmito, pode colocar presunto, além do queijo, fica muito gostoso. Molho de tomate, eu já fiz uma receita que fica deliciosa, vou deixar aqui na descrição e do ladinho. Semana passada, se você não viu, também fiz um canelone recheado, fica sensacional. Hoje, essa polenta facinha, muito gostosa, dá uma olhadinha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você pode também deixar nessas porções individuais, assim que sai do forno, fica muito macio, olha o queijo, delicioso. Quanto mais vai esfriando, mais firminha fica, até você consegue depois cortar a polenta se você quiser. Muito saboroso, recheio, a seu gosto. Receita simples, fácil, deliciosa, espero que você faça essa polenta e que goste. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo vídeo com mais receitas pra você. Um beijo.